Não é só eu, não, 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 não É o Kevin, eu dou um monte de periga Isso que é foda Não é só eu que tô comendo Mas eu tô comendo bem A loura tá boa no movimento E a morena jogando igual não tem Pelo olhar eu vi que ela me queria Tava pousada na banca dos maloqueiros Pior que eu tava com a sua melhor amiga Lama vem tranquila, piranha sem desespero Que bandida, tá fudida Vou fazer ela virar sua inimiga Oh amiga, mais ainda Se chama ela nas duas, já tá com pica, vai Que bandida, tá fudida Vou fazer ela virar sua inimiga Oh amiga, mais ainda Se chama ela nas duas, já tá com pica, vai Chama ela nas duas, já tá com pica, vai Chama ela nas duas, já tá com pica, vai Não é só eu que tô comendo Mas eu tô comendo bem A loura tá boa no movimento E a morena jogando igual não tem Pelo olhar eu vi que ela me queria Tava pousada na banca dos maloqueiros Pior que eu tava com a sua melhor amiga Lama vem tranquila, piranha sem desespero Que bandida, tá fudida Vou fazer ela virar sua inimiga Oh amiga, mais ainda Se chama ela nas duas, já tá com pica, vai Que bandida, tá fudida Vou fazer ela virar sua inimiga Oh amiga, mais ainda Se chama ela nas duas, já tá com pica, vai Que bandida, que bandira, se chama ela nas duas, já tá com pica, vai Obrigado.